Fala galera, pedi pra você que tá assistindo esse vídeo, não avance, assista até o final, o assunto abordado é importante, pedi pra você já se inscrever no canal aí, se você não é inscrito ainda, acione o sino de notificações pra ficar por dentro de novos conteúdos, beleza? Curta e compartilha aí, o vídeo de hoje vai ser um assunto muito importante, que é uma família, uma mulher, uma seguidora aqui minha, que tá à procura de sua família, perdeu seu contato, então aí tá nessa procura, então se você tem alguma informação, se você conhece alguém com esse nome, se você pode deixar no comentário aí, pode entrar em contato, porque talvez qualquer informação é importante, beleza? E aí pra gente descobrir, achar a família dela, o nome dela é Gilvani, Gilvani tá procurando o pai Salvador Vieira dos Santos, apelido Doce, segundo ela, é daqui de Amargosa, foi daqui de Amargosa, só que já faleceu, mas aí deixou os filhos, netos, e os irmãos, que ela até cita o nome da tia Tina, uma senhora baixinha, então se alguém tiver alguma informação, alguém com o nome Salvador Vieira dos Santos, apelido Doce, apelido Doce, ou Dona Tina, então já entre em contato, pra ver se consegue ajudar, beleza? Ela fala que o pai dela é de Salvador, foi nascido em Salvador e criado, o pai dela era de Salvador, daqui da Bahia, conheceu a mãe que é de Pernambuco, depois eu vou ver direitinho, mas acho que é de Pernambuco, aí veio pra Bahia, aí se conheceram, aí casaram, enfim, teve eles. Tem até foto, a foto dele aqui, né, aqui, veja aí, é esse senhor, tem algumas outras fotos, foto dela, foto do irmão dela, o irmão, tem foto da família inteira aí, então, se você conhece alguma dessas pessoas aí, deixe seu comentário, deixe um número, um contato, qualquer coisa que tiver um número, contato, pode deixar aqui nos comentários, ou em outras redes sociais, Instagram, meu Instagram tá aqui, né, meu WhatsApp, vou disponibilizar aqui também, ou no comentário fixado, é, o Facebook, vou disponibilizar também, beleza? Então, é por uma boa causa, né, eu vou disponibilizar também o Facebook dela, né, no comentário fixado, Facebook, o contato, se ela quiser deixar o contato, WhatsApp, ok? É, 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 o nome da, vou olhar aqui na anotação, que ela me mandou as informações, né, aí eu anotei pra não se perder, Dona Maria, que vende farinha na feira, eu tô pra, vou na feira essa semana pra ver se eu encontro essa Dona Maria, se você conhece Dona Maria, que vende farinha na feira de Amargosa, né, é, fala aí conosco, tá certo? É, Tio Roque, ela fala de Tio Roque também, com o mesmo sobrenome, Vieira dos Santos, né, é, irmão de, doce, o pai dela, seu salvador, a avó, né, a avó é Matilde, Vieira dos Santos, o avô Paulo Roberto, Vieira dos Santos, então, se alguém, vocês, sabe, conhece alguma dessas pessoas, é, algum nome desse, se, ó, esse nome é, nome é estranho, então, por favor, por gentileza, né, é, a gente te pede, tô aqui pra ajudar ela, eu me comprometi em ajudar e vou ajudar, que você ajude, dê uma informação, né, pra, pra gente, é, encontrar esse, a família dela, tá bom? Então, conto com vocês aí, é, desde já, deixe seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, pra ficar por dentro de novos conteúdos, curta e compartilha aí, ajuda demais, ajuda demais o canal aqui, sua inscrição, seu like, seu compartilhamento, certo? Certo? É, então, não veja o vídeo e pula, é, assistiu o vídeo e não se inscrever, certo? Se assistiu, se inscreva, deixe seu like, não, não, é, coisa rápida, né, certo? Então, valeu, tchau, tchau, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.